Música Retornando ao programa Mais Saúde, que hoje entrevista o doutor Roxa Violi, você não se apresentou, meu amor. Pois não. Além de ser seu esposo, né? Que aliás, é do currículo seu, a coisa mais importante. Eu sou médico cardiologista, eu pertenço ao quadro clínico do Instituto do Coração e pertenço à unidade de cardiogeriatria e além de ser clínico, como todos nós, né? E no Instituto do Coração a gente mexe nesse setor de cardiogeriatria, que é muito interessante. Nós tratamos de pessoas acima de 65 anos, com doenças cardíacas, né? É interessante porque a gente vê o envelhecimento, a gente vê pessoas que envelhecem bem, pessoas que envelhecem mal e com isso a gente aprende muito, né? Aprende e para depois poder partilhar com todos vocês. Eu vou te fazer uma pergunta. De todos esses anos na cardiogeriatria e vendo essa... Gente, o doutor Roxa tem pacientes assim de 100 anos, é uma coisa linda, né? Tem uma agora que me convidou para a festa de 100 anos, né? Que nós vamos, né? Nós vamos. Vamos, com certeza. Então, o que que você, vendo esses grandes idosos, né? Que eles se chamam assim, acima de 80 anos, grandes idosos, né? O que que você mais, assim, tirou para a sua vida pessoal? É impressionante, você sabe? Tem vários aspectos. Primeiro, geralmente as pessoas de maior idade, elas são magras. Você, dificilmente, você vê... Um velhinho gordo. Um velhinho gordo, difícil, raro. Mas é difícil. Porque, é claro, obesidade é uma hospedeira de doenças, né? Então, leva a diabetes, é infarto, é um tipo de coisa. Então, o que eu vejo é pessoas magrinhas, que comem pouco, que sempre comeram pouco, corroborando o que diz aí toda a literatura, né? Que você tem que comer menos para você viver mais. E um aspecto muito importante, são pessoas que têm grande nível de espiritualidade. Olha que interessante. Isso é interessante. São pessoas de bem com a vida, né? É. Pessoas que têm família. Você vê aquele velhinho de 100 anos que tem, uma família do lado com tudo. E um outro aspecto também, a gente vê que quanto maior o poder econômico, as pessoas podem viver até mais. Isso é uma grande verdade. Isso não tem jeito, né? Mas de tudo... Porque o acesso a... Diagnósticos precoces, né? Diagnósticos precoces, né? O atendimento médico, o cuidador e tudo mais, faz com que as pessoas vivam mais. Com certeza. Mas isso não quer dizer que as pessoas de baixo poder econômico também não vivam. Porque nós temos... Lá no hospital não tem isso, né? O nível econômico das pessoas é mais baixo. Porque o ambulatório é SUS, né? O ambulatório é SUS que a gente atende. E a gente vê as pessoas magrinhas, né? De bem com a vida, com a família. Porque o bonito é quando vai essa senhorinha velhinha ou senhorzinho velhinho e com a família junto, né? Porque normalmente a gente vê lamentavelmente lá, que às vezes leva uma pessoa, um acompanhamento uma vez, depois é outro acompanhante, um não sabe o que está dando de remédio. Sabe, o coitadinho do velhinho senta na frente, se conversa com o velhinho, não sabe nada que está acontecendo. Um dia um filho traz, outro dia outro filho, ninguém sabe nada. A grande maioria das vezes as pessoas são abandonadas, lamentavelmente. Mas se Deus quiser, eu acho que está mudando um pouco. Isso é uma verdade que a gente tem que ver. É, mas eu acho que com esse envelhecimento da população, muita coisa vai mudar, né? É, porque tem que valorizar a velhice, né? Você tem que dar valor às pessoas de idade. A experiência de vida e tudo mais. E, gente, não esquece uma coisa. Que um dia a gente fica velho, né? É, e como você trata os seus pais, seu filho vai tratar você. É lógico, é claro. Porque é o exemplo dentro de casa que a gente dá. Eu lembro tanto quando a mamãe veio morar com a gente, né? A mamãe, nos últimos cinco anos da vida dela foi conosco. Graças a Deus nós pudemos dar esse luxo que eu falo para ela, né? Eu digo que meus pais tiveram um luxo que eu gostaria de ter. Que os dois morreram em casa. Eu acho isso assim, quando pode, né? Naturalmente, né? Sim, com assistência toda. Com assistência foi uma coisa. E eu lembro que o Roquinho chegou um dia e olhou assim e falou assim, ó, vocês dois tratem vocês dois de cuidar bem da saúde, porque eu não quero pepino para mim. Mas é interessante porque realmente como você trata o seu idoso, você vai ser tratado e você vai ser tratada. E nós todos aqui temos uma grande chance de sermos centenários, né amor? Sim, porque a gente está se cuidando, a gente está... E assistindo esse programa. É, basicamente isso, né? A prevenção das doenças, né? Porque você tem um lado genético que você pode ter ou não ter a doença. Exato, você liga ou desliga. Não é porque você tem na família um sujeito que teve infarto que você vai ter. Mas se você tem na família alguém que teve infarto e você não se cuida, você não faz atividade física, você come errado, você está gordo, você não cuida da diabetes, fuma, a chance de você ter a doença é evidentemente grande. Mas nesse segundo bloco, amor, eu queria muito que você falasse o seguinte, porque a glicose alta no sangue, vamos traduzir melhor assim. Açúcar alto no sangue. Açúcar alto no sangue. E que prejuízos, porque ele também pode ser silencioso, né? Não, normalmente é silencioso. Exato. Só quando existe, as taxas são muito altas que pode dar alguma coisa. Mas assim, durante anos eu não cuido da minha glicose, nunca vou lá furar o dedinho, não faço exames e estou há anos com açúcar alto no sangue. Que prejuízos eu posso ter? A gente sabe que a glicotoxicidade, quer dizer, o açúcar alto no sangue, pode levar a alterações na parede dos vasos e determinar a aterosclerose. Então a gente sabe disso e a gente tem que prevenir isso. Sabe, você falar, bom, a minha glicemia está 120, 115. Ah, isso aí vai melhorar um dia, eu deixo, não é tão alta. É alta sim. Você tem que se cuidar mesmo. Sabe que o diabetes, ou diabetes, ou a tendência a diabetes, ou pré-diabetes, é fator de risco para a doença do coração. E principalmente em mulher, sabe, mulher é mais sério ainda. E é interessante que a mulher, depois da menopausa, que é onde os fatores de risco aumentam, né, porque desaparece toda aquela proteção hormonal, é nessa fase que a mulher se cuida menos. Sabe, é interessante isso, porque quando ela é mais jovem, ela se preocupa em fazer ginástica, se preocupa por causa de manter a forma, né, mas depois da menopausa parece que relaxa. É que engorda mesmo, né, então. Engorda por causa da menopausa, já não tem todo aquele, o libido já diminui bastante, né, por causa da menopausa, e geralmente já não tem tanta perspectiva com relação ao marido, a vida conjugal já está meio complicada, já está um pouco deprimida, é uma fase difícil mesmo. Os filhos saem de casa. Os filhos já estão fora, já vem a síndrome do ninho vazio, né, a perda da razão existencial, às vezes. Então, isso é uma fase difícil, e ela não se cuida. E olha, em mulher, na menopausa, com colesterol alto, com gorda, né, fora de peso, e com glicemia alterada, a chance de desenvolver infarto, o AVC é grande, é muito grande. Sabe, que eu nunca me esqueço quando eu entrevistei o doutor Pedro Chocair lá na rádio, aliás, gente, tem o programa Mais Saúde na rádio, que é diário, ao vivo, de segunda à sexta-feira, né, comigo. E eu faço aos sábados, da meia de meia, uma e meia. Exatamente. Então, uma vez eu entrevistando o doutor Pedro Chocair, ele falou uma coisa que eu fiquei tão, assim, assustada, porque ele fala que, muitas vezes, o primeiro sinal de que essa glicemia está, de que se esse açúcar alterado no sangue já estava lá há uns 10 anos, é o rim que vai... O rim que sofre, é, exato. Que vai, você, de repente, vai partir para uma diálise. Exatamente. Porque você perde a função renal, porque você ficou ali com aquela glicose, sendo uma toxina para o rim. Agora, sem ser o rim, nós temos também muitos prejuízos, que a gente vê pessoas com diabetes precisando amputar. Sim, você tem lesões... Lesões. Lesões neurológicas importantes, que é a polineuropatia diabética. Você tem alterações vasculares, né, levando a doenças cerebrais, a doenças periféricas também. Tem problemas da vista também, cegueira. Cegueira, quer dizer, a diabetes realmente é uma doença gravíssima e você tem que cuidar esse açúcar. Uma coisa importante, eu acho que o grande problema de hoje é, primeiro, alimentação inadequada. Produtos industrializados, é mais fácil você chamar o delivery do que fazer em casa. Segundo lugar, sedentarismo. Diz que hoje o sedentarismo é o tabagismo de ontem, né? Exatamente, sedentarismo é uma coisa difícil e tem que ser... Sabe, a pessoa... Pra ir na padaria, o cara já vai... Liga pra padaria... Ou vai de carro na padaria. É, também. E vai comprar pão que não deve, né? Verdade. É boa essa. Mas então, você vê, são coisas importantes que a gente tem que alertar a população. Cuidar do colesterol, cuidar do açúcar, né? Cuidar do peso. Gente, realmente... E com isso você está prevenindo doença, por exemplo, você sabe muito bem que exercício diário, você pode prevenir até Alzheimer com isso. Gente, é o máximo. Não é? As demências e tudo mais. Exato. A gente não pode realmente deixar de ter uma mudança de hábitos. Eu queria deixar o nosso blog, o nosso site. Ah, verdade. Que a gente tem várias informações que vocês podem pegar. Eu dou lá, por exemplo, dicas para... sete dicas para você emagrecer, cinco dicas para você ter um sono saudável. Está tudo expostado no nosso site, que é clínicasavioli.com.br. www.clínicasavioli.com.br. Aí você tem duas... Você tem as duas pernas do site, né? Doutor Roque e eu. A parte nutricional, você clica em cima da foto da doutora, você vai no site da doutora. Você clica em cima da minha foto, você vai no meu site. E as duas pernas que nos levam para uma longevidade com saúde, indiscutivelmente, é você ter informação, porque informação faz com que você tenha uma coisa fantástica que se chama prevenção. Entende? Então é isso, para isso que a gente trabalha, para isso que a gente está aqui, para isso que existe o programa Mais Saúde, que o doutor Roque todos os sábados se disponibiliza, né? Que é o seu dia de lazer, né? E você vai lá e está lá, ao vivo muitas vezes, ou convidando os seus grandes colegas lá do Incor, que você não deixa escapar ninguém, né? Não. Passou bem. Aproveita também e me atualiza, né? Claro. Não, é muito bom. Mas, então, gente, esse é o programa Mais Saúde. Obrigada, meu amor. E, olha, como a nossa próxima pauta vai ser sobre estatinas, e eu sei que tem, assim, diversas opiniões a respeito, vamos ver o que a ciência fala hoje. De bom e das consequências também, né? Claro, tudo. Porque, gente, não adianta. Quando aquela pessoa entrou no Face e falou que estava de mal comigo, né? Que era meu fã, mas agora não era mais, porque eu tomava estatina, e eu comentei com você, e você de cara falou assim, ué, mas você se livrou de um infarto. É, lógico. Você se livrou de algo, vamos supor, ah, mas comprovado que a maioria... Não, que a estatina dá diabetes. E das mulheres menopausadas que tomam estatina vão ter diabetes. Gente, o diabetes, eu controlo o diabetes. Eu todo dia de manhã... Então, você escolhe se você quer diabetes ou quer ter um infarto. Exatamente. Então, eu fico lá meu dedo todo dia de manhã para ver minha glicemia. E, gente, é muito interessante. Um dia a gente vai conversar sobre isso, porque eu acho que vale a pena todo mundo se monitorar. Amor, obrigada. Obrigado. Gente, esse foi o programa Mais Saúde. Divulgue, porque divulgando saúde, você está fazendo uma coisa chamada informando a população. E isso é a melhor arma que nós temos contra qualquer coisa. Gente, um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho